Conheça agora, Panicats Ricas. Um belo dia, Babi foi a um evento na casa do bilionário Mike e do seu filho Collinho. Você é a Babi, né? Você é o Collinho, né? Caraca, que poupança! Vamos nos divertir muito na minha festança. Não, não é você não, não é você não. Grita, tá bom! S CAPTAIN Gostou da minha casa, né? Se a minha casa aqui é minha, sabia? Da minha família inteira, tem bastante dinheiro. sabia? Porque meu pai paga muito bem os empregados, chefe. Ô, Mikomi, por favor, faz um drink pra nossa convidada aí, qualquer drink que ela queira beber. Claro, Collin. Ai, Mikomi, eu queria um rabo de galo, mas dá pra bater com proteína pra mim? Eu vou bater com proteínas, viu? Isso é muito engraçado, sabia? Você tem cara de marmelão. Eu vou querer beber alguma coisa também bem assim, tipo um achocolatado on the rocks. Claro, Collin, é pra já. E sabia também que eu sou DJ? Sério? Eu amo música. Pagode, gosto de sertanejo, funk, todos os tipos de música. Eu sou uma mulher assim, sabe? Bem epilética. Ali, falou errado, falou errado. Não é epilética que fala não, burrona. É eclética. Meu Deus do céu, vem aqui perto de mim. Posso te falar uma coisa? Eu estava bem olhando nos seus seios, aí fiquei com vergonha que você olhou nos meus olhos e eu olhei nos seus também. Eu sabia que seus olhos parecem bastante a cor da minha BM número 3? Nossa, e quantas BMs você tem? Trinta. Uma pra cada dia do mês. Caraca, você é rico mesmo, hein? Na verdade eu não sou rico não, na verdade é meu pai, porque meu pai caga dinheiro. A privada está com defeito. Os garmas! Pois não, senhor? Estou com um problema aqui na privada, viu o que está acontecendo, por favor? Bela dor de barriga, eu diria. É, um pouquinho de mamão papai e deu nisso. Babi se apaixona por Colinho e resolve partir para o ataque. Aqui na minha casa. Aqui que é o penúltimo andar. Por exemplo, aqui, esse quarto aqui, eu durmo só segunda-feira nele. Que é um quarto que eu pedi para o meu pai. Faz só segunda-feira para mim, pai. Esse aqui eu durmo terça e quarta. É um quartinho menor, terça e quarta. Esse quarto aqui eu durmo quarta e quinta. Quarta e quinta eu durmo nesse quarto aqui. Aqui é uma sauna, aqui é uma sauna. Pessoal do clube, aqui desse lado é o clube. E aqui, quarto que eu durmo aos domingos. Hum, nossa. Ai, Collin. Eu tenho tanto interesse em conhecer seu quarto. E aí, que tal? Você não quer ir para o quarto, não? Você... Você está com mau hálito. Ele está embarrando a sua mão no microfone. Aí vai ficar difícil de falar porque ele está bem aqui. Hum, então vamos. Vem. Ai, cuidado com a minha ferrovia de ouro que meu pai comprou para mim. Gostou do meu quarto? Achei o seu quarto lindo. Mas e aí? O quê? A gente não vai fazer nada, gatinho? A gente podia, por exemplo, talvez brincar de zoar com a cara de empregados que não possuem um smartphone. O que você acha? Não! Vamos brincar disso, ó. Já sei, quer brincar de pirulito? Não, eu quero outra coisa. Eu quero isso, ó. Ai, já sei, você quer brincar de DJ? Não, eu quero brincar disso, ó. Ai, já sei, você quer brincar de bafar figurinhas de futebol? Não, eu quero brincar disso daqui, ó. Você quer ficar brincando comigo de ficar contando dinheirinho, é isso? Eu tenho bastante dinheirinho para contar. Quer contar dinheiro comigo? Vai contar. Ai, eu tenho bastante. Bunda. Pô, você não está entendendo? Ó, eu tenho uma fantasia. Fantasia. Eu também tenho fantasia! Não, esquece, tá? Vamos assistir um filme bem gostosinho agora. Meu pai comprou um DVD para mim que eu gosto muito de assistir para ficar feliz às vezes. Senta aqui que eu vou te mostrar. Vai! Sentidos. Yeah! Ah! Cinco, quatro, três, dois, uno, vence, você vai se divertir! Cinco, cinco sentidos. Cinco sentidos, quantos hai? High five! High five! High five! Cinco sentidos, cinco sentidos, quantos hai? High five! High five! High five! Para conquistar colinho, Babi ouve conselhos da ex-Paniquete Me Come. E aí, Babi, me conta. Já engravidou do BOF? Tá de quantos meses? Ai, Me Come. Engravidei nada, amiga. Você tem que aproveitar o momento. Você vai engordar. A vida de Paniquete é curta. Você tem que ter estratégica. Mas já fumo no quarto. E aí, fez o que no quarto? Gente, só brinquei, amor. O que você faz? Compre uma roupa linda. Muito brilho. Ai, eu tava pensando nisso. Eu ia, assim, empunhar, sabe? Aqueles vestidos bem lindos, assim, de cristais Vairowska. Vairowska. Vais que dá certo. Uma vez eu dei um vestido assim para conquistar o Thora. Ficou apaixonado em mim. Quem falando em Thora? E as novidades chegam rapidamente na mansão do bilionário Mike. Senhor Mike. Siga, meu querido serviçal. Eu estou muito preocupado. Afinal de contas, uma pessoa muito importante virá jantar aqui esta noite. Probezé que seria rainha Elizabeth? Seria cantora Beyoncé? É uma dançarina, senhor. Ninininhas do balé Bolshoi? É uma paniquete, senhor. Você é pra comer? Pra beber? O que seria isso? É uma assistente de palco. Exótico, muito exótico. Afinal de contas, mande chamar aquele rapaz que vive mendigando aqui na porta para tocar em nossa residência, tá ok? Sim, senhor. Ao som de Ray Conniff, os convidados jantam na mansão do Mark. Meu Deus, senhor bateria! Ah, senhor bateria. Dow Jones, menos 2 e Nasdaq, menos 1,3. Não quero falar de bolsas hoje, meu garoto. Senhor Mike, a refeição já está pronta. A vontade. Que isso, filho? Para de brincar com comida? Isso é falta de educação na mesa de seu pai. Com licença, a senhorita aceita escargot? Ai, escarguei. Mas é porque eu tomo muito suplemento. Não, eu estou falando o escargot aí na frente da senhora. Não se deu bem com o escargot, minha querida? Jarbas, sirva a lagosta para ela. Senhorita, lagosta no prato ao lado. Quem é essa moça, Jarbas? Ela é famosa. Ela é da TV. Tem um monte de fotos na internet. Então, por favor, traga o meu tablet, Jarbas. Pra já, senhor. Aqui está o seu tablet. Oh, muito obrigado, meu. Babi, 23 anos. Já passou para várias revistas. Trabalha no programa de TV. Já sei tudo sobre você, menina. Eu também sei tudo sobre ela agora, papai. Eu e meu amiguinho Joel. Não, não, Joel. É verdade. Nós sabemos tudo sobre ela. Mentira! Para! Para tudo! Tem uma coisa que vocês não sabem sobre a Babi. O quê? O quê? O quê? O quê? Agora vocês vão saber a verdade sobre a Babi. Que exótico. Pobre Babi. Será que agora a nossa Paniquete vai conseguir dar a volta por cima? Será que Babi é realmente uma mulher lagosta que só rico come? Ah! Não perca o próximo capítulo de Paniquetes ricas. Comics! . . . evidence. . . . .